Oi gente, eu sei que vocês, assim como eu, amam descobrir novos gestos para o iPhone, então no vídeo de hoje eu vou mostrar alguns gestos que estão aí escondidos para vocês usarem nos iPhones de vocês. Esse vídeo é patrocinado pelo Mobimover da EasyUS. Com ele você pode transferir dados do iPhone, fazer o backup do seu iPhone ou iPad, compartilhar arquivos entre dispositivos iOS e sincronizar dados do seu computador para o seu iPhone ou iPad. Ele pode te ajudar a transferir fotos, contatos, músicas, livros, notas, tudo isso entre os seus dispositivos iOS e ele te oferece também uma opção gratuita que te permite transferir até 20 arquivos por dia. Começando, existe uma maneira muito mais prática e rápida de você enviar prints e screenshots para os seus amigos. Você só precisa fazer o print da tela e pressionar e segurar aqui nessa preview do print que já aparece essa janela com todas as opções de envio para você. Então, por exemplo, eu posso mandar para o Pedro, para a minha amiga Camil, ou se eu quiser eu posso simplesmente mandar por airdrop. Então eu vou mandar para o meu MacBook. E pronto! É bem mais rápido do que você tirar o print, clicar no print e depois clicar para enviar. Agora, sempre que a gente está adicionando um novo evento no calendário, bom, para começar você pode pressionar e segurar para adicionar esse evento, colocar um título, mas sempre que a gente escolhe um horário que o evento começa ou termina, por exemplo, você precisa escolher os minutos de 5 em 5. Mas muita gente não sabe que você pode sim escolher os minutos exatos aqui nessa barrinha. Você só precisa clicar duas vezes em cima. Então, como vocês podem ver, agora a gente tem a opção de 5,21, 5,22, 5,23. Assim você consegue colocar o horário exato do evento no seu calendário. Agora, antes de continuar, vamos dar uma pausa para vocês verem um pouquinho do patrocinador de hoje em ação. Uma das melhores funções do MobMover da EasyUS é a transferência de fotos e vídeos do iPhone para o computador ou do computador para o iPhone. Para fazer essa transferência, você só precisa fazer o download do programa, plugar o seu iPhone no computador e seguir os passos na tela. No meu caso, eu escolhi a opção de transferir fotos e vídeos do meu iPhone para o meu MacBook e usei a versão gratuita mesmo. Apesar da transferência de arquivos ser limitada a 20 arquivos por dia, eu acho sempre bom ter uma opção gratuita para quem não quer investir. Para mais informações sobre o MobMover, confira os links aqui embaixo na descrição. Agora, um ajuste que muita gente não sabe da existência é a opção de personalizar legendas no seu iPhone. Então, se você assiste, por exemplo, Netflix com legenda, você pode mudar o visual dessa legenda. Você só precisa clicar em ajustes, acessibilidade, vai lá para baixo e clica em legendas e legendas ocultas. Aqui você pode clicar em estilo e simplesmente escolher o que você preferir. Então, você pode escolher texto grande, clássico, texto contornado e, inclusive, se você quiser, você pode criar um novo estilo. Então, você pode criar uma legenda da maneira que preferir. Você pode mudar a fonte, se você quiser. Você pode voltar, mudar o tamanho dessa fonte para extra grande, pequeno. Tem várias opções aqui. Então, você tem mais opções para mudar as legendas de acordo com o que você prefere. E outra função disponível aqui na acessibilidade do iPhone é relacionada ao Face ID. Então, se você for em ajustes, acessibilidade e Face ID, você pode habilitar essa função aqui. Sinal tátil ao autenticar com sucesso. Mas o que é isso, Marina? Bom, sempre que você desbloqueia o seu iPhone usando o Face ID, o seu iPhone simplesmente é desbloqueado e você vê aqui o cadeado desbloqueando. Só que se você habilitar essa função, além de você conseguir ver o cadeado desbloqueando, o cadeado abrindo, o seu iPhone vai dar uma vibradinha. Então, você vai sentir também que o seu iPhone desbloqueou. E agora, um gesto maravilhoso que muita gente não sabe da existência é no teclado. Então, por exemplo, se eu estiver digitando aqui Oi e quiser colocar exclamação, geralmente a gente vem aqui no 1, 2, 3, clica no exclamação, depois clica para voltar para o ABC de novo e dá espaço, continue escrevendo o que você quiser. Bom, com esse truque, você pode colocar o exclamação sem ter que fazer todos esses passos. Então, você pode simplesmente escrever Oi e adicionar o exclamação dessa maneira. Você vai segurar, pressionar e segurar aqui no 1, 2, 3, arrastar o dedo para o exclamação, que automaticamente o exclamação é adicionado no seu texto e o teclado já volta para o teclado principal. Então, economiza bastante tempo e facilita bastante a vida. E se por acaso você é um usuário que tem várias páginas de aplicativo no seu iPhone, você pode simplesmente estar na última página e arrastar o dedo para cima para voltar para a primeira página, para a página inicial do seu iPhone. Eu, no caso, não tenho muitas páginas, eu coloquei essa pasta aqui na última só para adicionar uma extra para vocês poderem ver. Mas se você é uma pessoa que tem muitas páginas, isso facilita muito a vida e também deixa o uso aí bem mais rápido e fluido. Então, é só arrastar o dedo para cima. E uma função que passa despercebida às vezes no Safari é a opção de checar histórico das suas buscas mais rapidamente. Então, por exemplo, eu estou aqui no site da Apple, eu posso clicar aqui para saber mais sobre o iPhone 11, depois eu posso clicar para comprar, depois eu posso voltar lá para a tela principal e escolher Apple Watch, posso clicar para ver o Apple Watch Série 3 e daí eu quero voltar lá para a primeira página que eu estava. Ao invés de você clicar aqui e ir voltando, clicar na setinha para a esquerda e ir voltando até você chegar onde você queria, uma maneira bem mais fácil de fazer isso é pressionando e segurando aqui na setinha do lado esquerdo. Assim, você já pode ver todo o seu histórico e todas as páginas que você acabou de usar. Então, fica bem mais prático. Se eu quiser, eu posso simplesmente voltar ali para a página principal da Apple e pronto. E finalizando, outra função que muita gente não sabe que existe aqui no Safari é a função de fechar janelas específicas. Então, por exemplo, se eu clicar aqui e ver todas as janelas que estão aparecendo, eu posso arrastar o dedo para baixo até aparecer essa barrinha de busca. Então, se eu quiser fechar todas as abas que têm Apple abertas, todas as páginas da Apple que estão abertas aqui no meu Safari, eu posso simplesmente buscar por Apple. Assim, somente as abas do Safari que são da Apple vão ficar abertas. E daí é só eu pressionar e segurar aqui no cancelar e clicar fechar duas abas com Apple. E pronto! Assim, eu só fechei as páginas que eu realmente queria e você não precisa ficar ali procurando 10 mil anos caso você tenha várias abas abertas. Então, esses são novos truques, gestos para vocês usarem no iPhone. Me conta aqui nos comentários se você já conhecia algum deles, se você conhece algum que eu não falei aqui no vídeo. E se você gostou do vídeo, não esquece de me dar aquele joinha, compartilhar com os amigos e se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito. Beijos e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!